Endel Ramos, qual que é o primeiro passo para iniciar na medicina? Então vamos lá, o primeiro passo para eu conseguir entrar na medicina, para eu conseguir começar a carreira médica, é eu estudar para o vestibular, ou para o Enem, se você quiser ingressar através do Enem. Então assim... Então assim, o primeiro passo é você estudar as matérias do vestibular, que vão ser cobradas de você no dia da prova. Então esse é o primeiro passo, você começar o teu estudo para conseguir passar na faculdade. Aí você passa na faculdade, você faz seis anos de medicina e depois você vira médico. Aí você já pode trabalhar na Unidade Básica de Saúde, você já pode ter seu próprio consultório. Por exemplo, essa semana eu fui conhecer a clínica de um médico que não fez residência. Ele é médico. Qual que é a especialidade dele? Eu sou médico. Então ele ajuda as pessoas, ele é médico. Aí ele trata mais a medicina integrativa. Mas ele não chegou a fazer uma residência, entende? Então ele é médico. Então às vezes as pessoas... Nossa, é seis anos de medicina e depois tem mais... Não, vai fazer especialização se você quiser. Por exemplo, dentro da medicina eu gosto muito da psiquiatria. Eu comecei gostando muito da neurocirurgia. Eu tive um professor, o Dr. Alex, que foi um dos melhores professores que eu já tive. E ele era neurocirurgião. Então eu acabei gostando mais da neurocirurgia porque eu tive esse professor fantástico, né? No primeiro ano. E aí no segundo ano eu tive o professor Saraiva, né? Eu quero muito fazer uma live com ele. E eu fiz uma matéria que era de independência química. Era uma matéria eletiva, né? Você pode escolher fazer essa matéria. Não necessariamente ela vai estar na tua grade curricular, né? Então você escolhe fazer essa matéria a mais. E aí eu tive aula com esse médico psiquiatra, o Dr. Saraiva. E aí, sobre dependência química, aí eu me apaixonei, né? Pela psiquiatria. Então eu acabei mudando, né? Na verdade, assim, eu tive o interesse em mudar da neurocirurgia para a psiquiatria quando a minha médica psiquiatra falou. Eu perguntei para ela. Qual que é a diferença? Da neurocirurgia e para a psiquiatria. Ela falou, ó, a neurocirurgia, a neurologia, ela trata o computador. Eu falei, como assim, computador? O cérebro humano, ele é como se fosse um computador. Então o mouse, o teclado, né? A tela é o computador. E é o cérebro, a estrutura. Os neurônios, a estrutura cerebral. E a mente, ela é como se fosse o Windows. Então o teu computador, ele vai ter um sistema operacional, né? Você vai ter o Windows, né? Então o software é a mente. E aí aquilo... Então eu percebi que eu posso ajudar muito mais as pessoas ajudando elas na mente. A psiquiatria ajuda na parte da mente do que na neurocirurgia. Então foi ali que eu... Cara, eu achei genial, né? A explicação dela e realmente... Então eu tive que transformar o meu Windows, tirar... Eu tinha vários vírus no meu Windows, na minha mente. Eu tive que tirar esses vírus, tive que instalar novos aplicativos pra eu conseguir passar em medicina, pra eu conseguir estar aqui hoje falando com vocês. Aí eu fiz essa... Eu mudei, né? E gostei também muito de ir no hospital psiquiátrico. Eu tenho o objetivo de fazer psiquiatria, né? Eu quero ter essa experiência de ficar no hospital psiquiátrico. Ter o contato com dependentes químicos, ter o contato com esquizofrenia, transtorno bipolar. Enfim, todas as doenças que são depressão, doenças mais prevalentes ali que envolvem a mente humana, tá? É o Windows. É um problema no Windows e não no computador. Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, é um problema no computador. Não é necessariamente um problema do Windows. Às vezes pode influenciar, pode prejudicar. A pessoa pode ter problemas assim, tá? Enfim, por exemplo, tem a demência de Levy, ela pode cursar com alucinação. Então, é um problema no Windows, né? Mas esse problema do Windows vem porque o computador, a estrutura, a máquina tá com problema, sabe? Porque o cérebro influencia na mente e a mente influencia no cérebro. Então, por isso que a neurologia e a psiquiatria estão muito relacionadas. Então, assim, quanto tempo vai demorar para eu passar em medicina? Quanto tempo vai demorar a carreira médica? Então, o tempo do teu estudo até passar em medicina, mais seis anos na faculdade de medicina, depois você já é médico, tá? Aí você vai querer, você vai analisar se vale a pena você fazer uma residência ou não. Mas, por exemplo, tu já faz, tu já vira médico, já pode abrir a tua clínica, já pode abrir a tua agenda, lotar a tua agenda e começar ali a ajudar as pessoas através do teu conhecimento daquilo que você acredita, tá? Ó, a Duda fez uma pergunta muito legal, tá? Envolve a questão dos 60 dias. Duda Batista, né? Ela fez uma pergunta muito legal. Ela fala o seguinte. Qual a maior diferença que você percebeu entre o estudo para o vestibular e o estudo na faculdade? Mudou o método de ensino? Então, assim, o meu método, né, que eu desenvolvi, que eu criei esse método para conseguir passar em medicina. Léo, por que você criou um método de estudo? Porque eu tentei passar em medicina, o que eu fiz? Assinei o cursinho online, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu assinei um cursinho online. Cursinho online. Depois, eu adquiri um cronograma, né? Cronograma, tinha semana 1, né? Semana 2, semana 3, com todos os conteúdos que eu precisava estudar, tá? Beleza. Depois, eu assinei uma plataforma de matemática, mais uma plataforma de física, né? Por quê? Porque eu era muito ruim. Eu era ruim em matemática, eu era ruim em física, tá? E aí, beleza. Eu estudava os conteúdos, né? Então, eu estudava os conteúdos e depois eu esquecia. Porque estudar é adquirir conhecimento, né? Então, estudar é o ato de você adquirir conhecimento. Então, eu adquiria esse conhecimento, só que depois eu esquecia. Aí, eu esquecia esse conteúdo, eu tinha que estudar ele de novo. Aí, eu começava a desenvolver um negocinho chamado matéria atrasada. Alguém conhece aqui? Um negócio chamado matéria atrasada? Então, passava semana 1, semana 2, semana 3, quando veio eu não sabia o conteúdo, e aí virava uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu avançava, eu aprendia o conteúdo, mas ao mesmo tempo também eu esquecia o conteúdo. Então, eu aprendia e eu esquecia. O que isso causava na minha mente? Lembra lá do Windows? O que isso causava na minha mente era o quê? Era medo, insegurança e estresse. Então, eu subia muito o cortisol, que é um hormônio que vai modular essa resposta ao estresse. Então, eu ficava inseguro, eu ficava com medo, eu me sentia burro. Eu via as aulas do cursinho, eu me sentia burro. Eu me sentia, cara, matemática é grego para mim, física é grego para mim. Aí, eu estudei, não consegui passar. Assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter assinado o cursinho e comprado o cronograma. Eu desenvolvi depressão, eu desisti da medicina, porque a minha vida virou um filme de terror. Porque eu associei o ato de estudar com algo muito negativo, com algo que ia me prejudicar muito. Então, eu aumentei a minha resposta emocional, eu subia as minhas emoções, e as minhas emoções fizeram o meu cérebro memorizar que estudar era algo negativo. Porque o que é a função das emoções? A função das suas emoções é gerar uma resposta emocional para você interpretar o ambiente. Então, por exemplo, se um amigo teu, você sai com um amigo seu e ele te trata bem, ele te elogia, ele te trata bem, ele é respeitoso com você, você tem uma resposta emocional positiva. Se você sai com outro amigo e ele te trata mal, ele te critica, ele te menospreza, você gera uma resposta emocional negativa. Aí o teu cérebro vai dizer assim, as emoções são uma ferramenta que nós desenvolvemos há milhares de anos atrás e foi fundamental para a nossa sobrevivência. Mas assim, fica com esse amigo, você vai gostar muito mais desse amigo do que esse amigo aqui que te critica. Aí tu vai querer esse amigo aqui, tu vai evitar esse outro aqui. E é o que acontece com as matérias. Então, você evita a física, a matemática, porque você tem respostas emocionais negativas. E aí, eu desisti da medicina, não queria mais estudar, estava assim deprimido, não consegui estudar. E aí, depois, passou um ano e meio mais ou menos, eu voltei a estudar. Voltei a estudar depois de um ano e meio. Eu desisti, parei, vou fazer outra coisa, vou tentar nutrição, vou tentar enfermagem, vou tentar fisioterapia, vou desistir da medicina. Esse era o pensamento que eu tinha. Beleza. Só que, tu tenta fugir da medicina, tu não consegue. Alguém aqui já tentou fugir da medicina? Se alguém de vocês já tentou fugir da medicina, vai perceber que não dá certo. Se for o teu sonho, se for o teu propósito de vida, você não vai conseguir fugir da medicina. Beleza. Aí, passou um ano e meio, voltei a estudar. Voltei a estudar, não. Agora vai, agora vai. O que eu fiz? Repetir o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Fui lá, assinei a plataforma, eu lembro que eu não tinha dinheiro. Pedi dinheiro pra minha avó emprestada, ela investiu em mim. Beleza. Aí, eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que eu não tinha capacidade de aprendizagem, eu não tinha capacidade de memória. Entendeu? Eu não tinha essas habilidades. E era isso que ia me colocar na medicina. Teve uma situação, eu dava aula pra um rapaz que era jogador de futebol, ele tava fazendo preparação pra ir pra Europa. Ele era jogador de futebol, eu fazia educação física. Eu fiz educação física antes, pra quem não sabe, pra quem tá perdido. Eu fiz educação física antes. Então, eu fiz estágio na academia, eu trabalhei no laboratório de biomecânica. Então, a gente atendia muito jogador de futebol. Eu fiz amizade com esse cara. E aí, eu dei aula pra ele, tá? Aí, eu dei aula pra ele. Ele tava indo pra Europa e ele falou melhores do mundo. Você precisa modelar os melhores do mundo. Então, eu atendi atletas, que era da parte física. E eu precisava ser um atleta, só que um atleta da minha mente. Eu tinha que treinar a minha mente pra me conseguir passar em medicina. Por quê? Porque no dia da prova, o pessoal vai ter a caneta, o papel e a minha mente, né? Vai ter só isso. Então, eu preciso treinar a minha mente pra me conseguir passar em medicina, tá? E aí, foi aí que eu tive a sacada. Cara, eu preciso ver como é que os melhores do mundo fazem. Na época, qual que é o melhor sistema educacional do mundo? Finlândia. Quais são os melhores estudantes do mundo? De medicina. Harvard, né? Harvard Medical School. Escola de Medicina de Harvard. Lá tem os melhores do mundo. Vou ver como é que os caras estudam. E aí que eu descobri que eu não sabia estudar. Aí foi que eu desenvolvi o método de 60 dias. Foi aí que eu desenvolvi o método Atleta da Mente. E eu descobri que eu não sabia estudar. Eu descobri que eu não era burro. É que a minha técnica de estudo não funcionava. E aí eu vi que o Brasil era o pior do mundo em educação. Esse modelo educacional de você ver a videoaula, de você pegar os conhecimentos, fazer um resuminho, fazer 10 questões pra fixar, não estimulava o meu cérebro, né? E aí tinham vários estudos neurocientíficos mostrando que quando você vê videoaula, você é passivo, né? E Harvard, por exemplo, eles usam metodologias ativas. Você constrói o conhecimento. Você é o ator na construção do conhecimento. Você busca o conhecimento. E aí eu, cara, não é culpa minha. A culpa é o método que eu estou utilizando, né? E aí foi, tipo, aquilo explodiu a minha mente, né? E aí foi quando eu comecei a estudar de forma diferente. Comecei a praticar, né? Tem vários estudos científicos mostrando isso. Quando você pratica, você aprende muito mais. Comecei a aplicar estratégias de memorização, que são comprovadas cientificamente. Aí eu comecei... Eu sempre brinco, né? É como se eu estivesse indo de São Paulo, indo pro Rio de Janeiro com uma Ferrari. Só que essa Ferrari estava com o freio de mão puxado. E eu tinha que soltar esse freio de mão. Entendeu? E aí, esse método, né? O método, exatamente, ele me ajudou a soltar o freio de mão pra eu conseguir chegar rapidamente no meu destino, no meu objetivo. E foi isso que aconteceu, né? Em poucos meses, com ciclos de 60 dias, eu consegui passar em medicina com essa metodologia. Esse método, ele funciona com ciclos de 60 dias. São ciclos de 60 dias. Aí você treina a tua mente pra pensar sempre em 60 dias. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles têm prova a cada 60 dias. Então você tem que treinar, você tem que estudar pras provas a cada 60 dias. E aí, no meu caso, a prova era só daqui 6 meses, né? O Enem era só daqui 6 meses. Então, eu treinei a minha mente pra pensar em ciclos de 60 dias. Se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria, né? Então, assim, eu descobri que eu não era o culpado, né? Que o culpado era um método de estudo que não me estimulava. Por isso que eu não aprendi os conteúdos, né? Então, isso foi um grande divisor pra mim. E aí ela pergunta, né? A pergunta dela é mudou esse método? Não, ele é muito parecido, né? O algoritmo ATM é como se fosse o cérebro do método, né? O algoritmo. O que é um algoritmo, Léo? Algoritmo são é uma sequência de ações que tem como objetivo criar uma solução pra resolver um problema. É um fluxograma de soluções pra resolver um problema. Na medicina, os algoritmos, a gente tem vários algoritmos. Por exemplo, AVC. Acidente vascular cerebral. Vai ter um algoritmo. Vai ter um protocolo. Um fluxograma. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 pra você manejar um paciente que tá com AVC, acidente vascular cerebral. Quase todas as doenças vão ter sempre um fluxograma. Ele é baseado nos guidelines, né? Nas diretrizes baseadas na ciência pra você manejar aquele paciente. Pra você dar uma... conduzir aquele paciente da melhor forma possível, né? Às vezes a gente tem Nossa, meu Deus! Será que eu vou conseguir ser médico? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Meu querido! Hoje a medicina evoluiu tanto, né? Que você tem um passo a passo pra você manejar aquele paciente pra você dar uma melhor qualidade de vida pra ele, né? Óbvio, né? É muito falado se na medicina a clínica é soberana. Mas você percebe que na medicina esses algoritmos eles facilitam muito a vida do médico, né? Tem um passo a passo que vai seguir pra conduzir aquele paciente. E aí, o método da Teletra da Mente esse método 60 dias ele também tem um passo a passo. Então, o algoritmo passo 1, passo 2, passo 3 tem lá um passo a passo que você tem que fazer, né? Então, você faz a prova que é o TEC Técnico de Sudo Circuito, né? Então, o circuito você faz, então, primeiro a prova depois você aplica o FACTS pra fazer as questões exatas o Firm Work ATM pra estudar exatas aplica o ATM Red pra fazer as redações em 60 minutos depois faz o mapa do erro depois aplica o PBL ATM então são etapas é um passo a passo que você tem que seguir. E hoje, por exemplo dentro da Faculdade de Medicina eu vou fazer prova de residência daqui 2 anos então eu já comecei os meus estudos daqui 2 anos eu vou virar o primeiro médico da minha família então eu aplico esse método até hoje, tá? Esse método, querida esse método que me ajudou passar na Medicina ele é aplicado hoje na Faculdade de Medicina muda algumas coisinhas? Muda, tá? Principalmente no primeiro ano mas depois ali no terceiro ano da Medicina quarto ano ele é igual igual o que os meus alunos usam é o que eu faço prova toda semana depois aplica o PBL ATM faz o GPM que é o Guia Padrão Olho de Memorização faz todo um passo a passo ali pra você seguir você não precisa pensar em nada que nem um médico lá no pronto-socorro ele só maneja o paciente não precisa pensar em nada é um passo a passo que ele tem que seguir, né? Então assim essa metodologia ela me ajudou passar em Medicina e ela também está me ajudando durante a Faculdade de Medicina por quê? Porque eu estudo e trabalho ao mesmo tempo então essa ferramenta ela está sendo fundamental pra mim adquirir conhecimento durante a faculdade por quê? é aprender a aprender isso é o superpoder pensa aqui comigo conhecimento é poder e o superpoder o superpoder é a aprendizagem então na escola não é ensinada a aprendizagem você já parou pra pensar que você fica ali tanto tempo na escola imagina comigo Duda você fica 13 anos na escola eu fui fazer inglês eu faço inglês com professores americanos e aí eu estava conversando por que inglês com o professor americano porque o professor brasileiro fala em português então isso acaba prejudicando a tua curva de aprendizagem então tem que ser com o americano que não pode não tem português ele não sabe português só vai falar inglês então isso é muito legal enfim e aí eu estava tentando explicar pra ela como assim ela tentou tipo pô tu termina o high school que é tipo o ensino médio e depois tu tem que fazer mais um curso preparatório pra daí e esse curso preparatório é os mesmos conteúdos que tu teve na escola na tua vida inteira na escola high school pra depois fazer uma prova pra depois tu entrar na medicina ela não entendeu isso ela ficou tipo assim como assim Léo me explica isso eu não consegui explicar pra ela tipo assim como é que tu tem que tu fica a tua vida inteira na escola depois você tem que fazer um curso pra depois entrar na medicina pra estudar os mesmos conteúdos que tu teve na escola é bizarro isso então ela não entendeu o cursinho porque o cursinho tem o mesmo conteúdo que tu teve na escola vai ter um ou outro conteúdo que tu não teve que vai ser apresentado no cursinho mas enfim física, matemática tudo isso você vai ter você é bizarro isso então assim ela não entendeu eu não consegui explicar pra ela como é que funciona isso e e tipo assim aprendizagem memória controle emocional tudo isso são coisas que não são ensinados na na escola não é ensinado no cursinho e também não é ensinado na medicina então veja bem você tá lá na escola é um excesso de conteúdo é um monte de informação que eles colocam na tua cabeça que eles querem colocar na tua cabeça só que entra por aqui e sai por aqui né porque se eu perguntar o que tu aprendeu na escola tu não vai lembrar o que tu aprendeu na escola me fala o que tu aprendeu na escola não vai lembrar então assim percebam que é um excesso de conteúdo só que não tem uma ferramenta não tem um veículo é a mesma coisa eu te mandar eu te mandar eu quero que você saia aqui do Rio Grande do Sul e vá pra São Paulo que é 1.394 quilômetros de distância da capital do Rio Grande do Sul Porto Alegre até São Paulo aí eu falo assim ó meu querido eu quero que você saia de Porto Alegre e vá até São Paulo aí tu pergunta tá mas vou como vou a pé vou de ônibus vou de avião como é que eu vou ir qual que é o veículo que eu vou usar pra sair da onde eu tô até o ponto A ou ponto B né então percebam que a escola não dá esse veículo ela dá um veículo de baixa produtividade né cientificamente falando o método tradicional no Brasil o Brasil é o pior do mundo em educação então esse método tradicional de professor falando você escutando né é o pior método que existe porque tu pega por exemplo a Finlândia que era um dos melhores sistemas educacionais do mundo depois ele acabou caindo algumas colocações mas tá ali no top 5 né nos 5 melhores como é que é lá então eles usam uma ferramenta chamada self study tá então o aluno ele constrói o próprio conhecimento ele é o ator ele é a pessoa principal na construção de aprendizagem tu pega em Harvard como é que eles fazem lá pra aprender é problem based learning aprendizagem baseada em problemas então você usa os problemas do mundo real como um veículo pra você adquirir aprendizagem pra você adquirir conhecimento de forma opositiva às aulas então você é contra aulas né e é muito louco isso porque se tu pegar tu pensar há milhares de anos atrás como é que o ser humano aprendeu as coisas como é que ele memorizou as coisas não tinha livro de matemática como é que os caras desenvolveram a matemática tinha medicina não tinha livro de medicina os caras desenvolveram na prática entendeu eles tinham um problema ali que eles tinham que resolver tinha uma infecção uma bactéria tinha um problema ali que as pessoas estavam morrendo e eles desenvolveram a medicina entendeu então foi prática o nosso cérebro ao longo dos milhares de anos ele desenvolveu essa ferramenta essa habilidade cognitiva de aprendizagem ele desenvolveu praticando né então você tem que ter um problema se você quer aprender alguma coisa você tem que ver o problema daquilo por exemplo matemática você quer aprender geometria espacial você tem que ver qual é o problema da geometria espacial aqui nós temos cilindro área da base é uma circunferência área da base vezes altura aqui é uma circunferência então eu vou ter como é que eu vou calcular a área pr ao quadrado então eu vou calcular a área que tem nessa base vou multiplicar pela altura eu vou ter o volume então perceba eu tenho um problema aqui eu quero saber quantas ml vai aqui porque eu vou fazer uma festa eu vou convidar tantas pessoas eu quero ver a quantidade e aí tem uma média de quantidade de água que cada um dos convidados da minha festa vão tomar e eu vou ter que saber quanto de água eu tenho que comprar porque cada copo vai ter tanta ml entendeu então tu tem um problema a partir desse problema você vai resolver esse problema aí tu vai se perguntar como é que eu calculo o volume entendeu aí pô beleza aí tu vai pensar pô é uma geometria beleza que é uma forma geométrica tá beleza então geometria mas é plana geometria plana ou é uma geometria espacial entendeu e aí você vai indo aí você vai buscando conhecimento você vai pesquisando óbvio tu precisa de um método pra isso né se você tentar fazer isso sem um método não vai funcionar é que nem você tentar fazer dieta sem um método não vai funcionar precisa de alguém pra te orientar pra te mostrar o passo a passo né porque tu for no youtube tem várias dicas de dieta tem dieta isso tem dieta aquilo tem isso tem aquilo tem um monte de informação lá só que a população brasileira tá cada vez mais acima do peso entendeu é a mesma coisa passar em medicina tem um monte de dicas no youtube de passar em medicina mas todo mundo que passa em medicina não uma coisa é você ter o conhecimento outra coisa é você aprender o conhecimento é que nem medicina medicina o conhecimento médico tá todo no youtube tá todo no google conhecimento médico tem lá tem aula de neurologia tem aula tem tudo lá de graça no youtube de graça no google tem todo o conhecimento médico lá só que tem uma diferença do google do youtube pro médico qual que é a diferença é a capacidade de aprendizagem então o médico aprendeu aquele conhecimento do ponto de vista prático né e aí a Duda fala o seguinte muito interessante pensar por essa linha de raciocínio perfeito né e eu graças eu só tô aqui falando contigo hoje Duda né é trazendo essa visão diferente eu tô aqui querendo cagar regras nem nada disso não sou coach não sou guru de autoajuda nem nada disso eu tô aqui é trazendo uma visão diferente né pra você pensar pô será que eu sou burro mesmo será que passar em medicina é difícil será que a física é tão complexa assim será que a matemática é tão complexa assim será que escrever uma boa redação é tão difícil assim ou será que é o veículo que eu tô usando tá me prejudicando por quê se tu me perguntar né eu trabalho numa empresa em São Paulo é então teve várias vezes que eu fui pra lá de avião aí tu perguntar pra mim nossa Léo é difícil ir pra São Paulo eu falo que não pô eu entro no avião 70 minutos eu tô em São Paulo não é difícil tem uma aguinha é confortável né tem uma vista maravilhosa lá de cima não agora e se eu fosse de ônibus pô Léo é difícil sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo um dia um dia de viagem 1.394 quilômetros dentro do ônibus já ia mudar né pô não sei se é tão fácil assim agora agora sim é você pergunta pra mim pô Léo mas sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo a pé é difícil ou não é difícil? o que vocês acham? é difícil ou não é difícil? eu vou falar que é difícil né pô sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo a pé caminhando 1.394 quilômetros é muita coisa né pra a pé caminhando né a probabilidade de eu desistir no meio do caminho é gigantesca entendeu? então assim passar em medicina é difícil? pergunta pra minha aluna Giane que passou em 55 dias vai lá e pergunta pra ela se matemática é difícil pergunta pra mim que passei em medicina com 3 ciclos e 60 dias 6 meses estudando consegui passar em medicina com ProUni 100% foi difícil? não foi tranquilo matemática foi difícil? não eu sabia o conteúdo até hoje eu sei né eu fiz a prova do ano passado ali cara eu pegava os conteúdos eu sabia estatística, geometria funções, interpretação de gráfico raciocínio lógico eu desenvolvi um método chamado FACS né foi uma hora que eu tenho pra estudar exatas aí meus alunos falaram que o Enem tinha mudado que o Enem tava muito difícil que não sei o que eu fui lá fazer a prova não os caras tão falando que tá difícil fui lá a prova igual igual o ano que eu passei mas enfim mesmos conteúdos mesma prevalência mesma capacidade de raciocínio o cara fica o ano inteiro vendo vídeo aula e aí ele chega na hora da prova e ele acha difícil a prova tá mas tu treinou a tua mente a resolver problemas? não eu vi vídeo aulas uma coisa é tu ver vídeo aula outra coisa é você treinar a tua mente pra resolver problemas uma coisa é eu ler o livro aqui de clínica médica outra coisa é eu ir lá na unidade básica de saúde e ver um paciente na minha frente com problemas com sinais com sintomas eu fazer um bom diagnóstico eu fazer um bom manejamento eu prescrever o tratamento correto pra ele é a diferença uma coisa é você ver aqui o teu professor de física contando piadinhas resolvendo o conteúdo pra você mostrando a resolução da questão sendo que o cérebro que tá sendo ativado é o dele e não o teu e aí na hora do Enem você pegar a prova e resolver as questões tem uma diferença bem grande uma coisa é você eu estudar a medicina aqui outra coisa é eu ajudar o paciente na prática é ter uma diferença então assim se eu vou ser médico eu tenho que praticar tanto que em Harvard por exemplo uma das melhores escolas de medicina do mundo é prática sempre sendo prática né porque tu só vai aprender na prática e tu pergunta às vezes às vezes eu converso com alguns professores da faculdade e eles falam eles aprenderam medicina com paciente não foi com livro eles aprenderam medicina memorizaram aprenderam realmente vendo paciente tá tem uma diferença então assim uma coisa é a prova outra coisa é o livro então assim é você vai ter essa visão essa noção né da da medicina por uma lente diferente entendeu então por exemplo se tu pergunta pra mim que passei em medicina foi difícil não foi difícil matemática eu sei até hoje né eu sei calcular o volume disso aqui área da base da altura pr ao quadrado multiplica pela altura né então assim eu 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 aprendi os conteúdos eu memorizei os conteúdos eu grudei os conteúdos na minha cabeça e assim olha mas mas como que foi o teu histórico como é que foi a tua escola eu era o pior da turma eu fui reprovado em história eu fui reprovado em matemática às vezes tu vê o cara que passou em medicina mas ele sempre foi bem ele sempre foi bom no ensino médio ele sempre tirou as melhores notas ele sempre tava entre os melhores aí ele conseguiu passar em medicina numa grande universidade federal beleza o cara nasceu em berço de ouro assim é sempre foi um bom aluno é diferente tá eu sempre fui o pior da turma entendeu então assim é é esse o racional ir de avião é uma coisa ir de ônibus é outra ir a pé é totalmente diferente né então se tu perguntar pra uma aluna minha que passou a Giane por exemplo foi uma aluna que passou agora há pouco tempo estudando 55 dias com duas filhas pequenas começando absoluto zero ela terminou e ah Léo não tenho base esse método funciona com base óbvio ele é justamente pra tu que não tem base no caso dela ela tinha 33 anos 33 anos ela tinha terminado o ensino médio dela há 15 anos atrás 15 anos atrás sem ver física sem ver matemática e a moça passou com com 55 dias estudando pergunta lá pra ela foi difícil e a matemática e a física e a química foi difícil não porque ela sabia aprender sacou essa é a diferença entendeu eu tive alunos que precisavam de mais ciclos né por exemplo teve uma aluna nossa que passou na federal precisou de 3 ciclos assim como eu tá no meu caso a prova é só no final do ano né no caso dela ela começou a estudar no início do ano e a prova era no meio do ano ela fez vestibular vestibular da particular desculpa vestibular da federal então ela fez o vestibular da federal o vestibular era só no meio do ano ela começou a estudar em janeiro e o vestibular era só no meio do ano então ela teve 3 ciclos de 60 dias 6 meses estudando tá beleza então assim foram 3 ciclos de 60 dias e ela passou na federal então assim pergunta lá pra ela foi difícil ela vai ter que responder e vai falar que não foi difícil foi tranquilo por quê? porque ela sabia o método ela tinha um passo a passo então sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo a pé caminhando é a mesma coisa você estudar através de dicas no Youtube de dicas aleatórias no Youtube que não são baseadas na neurociência é dicas baseadas no achismo tá me fala aí tá beleza tu passou em medicina com essa técnica qual que é o artigo neurocientífico que comprova essa técnica de estudo que você tá me passando aqui não tem é achismo é coach é picareta se você tá estudando sozinho no Youtube com dicas dica A dica B dica C cronograma A cronograma B cronograma C é a mesma coisa que se você tiver saindo do Rio Grande do Sul e indo pra São Paulo caminhando tá pode chegar lá pode mas a probabilidade de chegar é muito difícil você usar cursinho preparatório cronogramas é como se você estivesse indo de ônibus vai demorar muito tempo vai demorar um ano dois anos três anos quatro anos até conseguir chegar e vai ser uma viagem estressante imagina tu sair do Rio Grande do Sul pra São Paulo de ônibus imagina o estresse que é o calor não vai ter um ar-condicionado o banco do ônibus não vai ser agradável vai demorar demora 24 horas né então assim vai demorar muito tempo né fazendo uma metáfora cursinho demora dois anos três anos quatro anos cinco anos aí tu fica naqueles cálculos mentais eu fiz esses cálculos né pô vai demorar todo esse tempo aqui pra mim conseguir chegar lá eu não tenho tempo eu quero passar o quanto antes e aí meus queridos se você vai com um método um método científico passo a passo te mostrando faz isso depois faz aquilo isso 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 linha por linha do que eu tenho que fazer é como se você estivesse no devião você desbloqueia a tua mente você destrava a tua mente aí você começa a ter resultados extraordinários tá bom então assim e aí quando você começa a ter esses resultados Duda olha que legal quando você começa a ter esses resultados você começa a ver pô eu não era burro sabe aquela professora que falou pra você que você era burro sabe aquele resultado negativo que você teve na escola quem aqui já teve resultado negativo na escola comenta aqui pra mim eu já tive tal resultado negativo na escola comenta aqui pra mim aí você começa a ver pô cara será que eu sou burro mesmo né eu acho que eu não sou burro porque o que faltava pra mim era uma técnica era um método era isso que fazia eu ter um péssimo desempenho na escola era a falta de uma técnica eu não era burro tem neurônio tem um cérebro aqui saudável tem neurônio à vontade então assim o que que fez eu ser o pior da turma na escola o método tradicional esse método não tem taxa de retenção não tem memória não tem aprendizagem e quando você compara o estudante brasileiro o professor ele sempre cita o gênio o nerd da turma ó tá vendo o nerd aqui tá vendo ele aqui ele tirou 10 ele é bom só que quando tu pega o average a média tu pega a média não a exceção não o aquele nerd não não pega o nerd tu pega a média pegou a média pegou a média tu pega a média do Brasil dos estudantes e compara a média não aquele que é elogiado pelo professor que tirou 10 que é uma turma a turma tem 60 e só um tirou 10 né aí a professor pra não ser culpa dela não será que a culpa não é dela né aí ela pega aquele como exemplo olha ele aqui ó ele tirou 10 ele é bom ele é isso e aquilo mas é a exceção na medicina tu não vai dar um medicamento que funcionou pra uma pessoa né tu vai dar um medicamento que funcionou pra todo mundo ou você daria pro teu paciente um medicamento que funcionou pra uma pessoa se ele funcionou pra uma pessoa não interessa pra nós porque na medicina a exceção não diz a regra nós queremos um remédio um fármaco que funcione pra todo mundo beleza tem uma pesquisa depois vai dar um google é the learning curve pesquisa feita em 2014 comparou a média do Brasil do estudante brasileiro com a média da Europa países europeus a média do americano enfim com vários países do mundo e o Brasil ficou no top 3 dos piores do mundo entendeu aí quando eu li essa pesquisa eu falei cara eu não gostava de estudar eu achava que eu não era bom eu achava que eu não gostava de redação que eu não gostava de matemática de física de química que são matérias extremamente importantes né não só pra tu passar em medicina mas pra tu saber como é que as coisas funcionam né tu ter um pensamento crítico tu saber escrever um bom texto tu saber se posicionar tu saber entender a história do Brasil né tu ser um cara culto um cara que entende das coisas né tanto do ponto de vista histórico do ponto de vista de geografia você saber a química você saber física não é só pra tu passar em medicina mas é pra tua vida também são conhecimentos gerais que você vai levar pra tua vida também e aí eu percebi cara não é que eu não gosto da física é que o veículo que eu tô usando pra adquirir esse conhecimento é como se estivesse indo do Rio Grande do Sul pra São Paulo a pé de ônibus não de avião então o método é como se eu estivesse indo de avião aí eu comecei a aprender a química né eu lembro química orgânica né aquilo pra mim era grego estequiometria então meu Deus né e depois teve uma questão lá que eu consegui fazer no ano que eu fui aprovado teve uma questão lá do Enem de química de estequiometria né que pedia pra calcular o 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 fantástica pessoal, anota aí porque a gente tem um vírus no nosso Windows, na nossa mente, que é a questão do resultado a gente foca muito no resultado e aí quando você foca no resultado, você desregula muito as emoções então uma sacada assim genial pra vocês é não foca no resultado, foca no processo eu não corrigi a minha prova, eu não tava nem aí pro resultado que eu ia ter pra nota que eu ia ter, eu tava focado eu tava focado no processo no processo, no auto desenvolvimento em treinar a minha mente e aprender a aprender meta learning, o americano fala meta learning esse era o meu foco esse era o meu foco aprendizagem, porque eu vou ter que aprender na medicina, são 6 anos e eu quero ser um bom médico, então não adianta eu querer estudar aqui pra passar não, eu vou estudar pra aprender, pra memorizar a parada aqui, e a consequência vai ser eu ser aprovado, tá? Então foquem nisso pessoal, até hoje eu não sei essa questão, por quê? Porque eu não foquei nisso, eu foquei na aprendizagem eu foquei na memória e hoje eu uso esse conhecimento dentro da faculdade de medicina, tá bom? ó, o pessoal aqui falou, o William, né? eu já, né? Perguntei antes foi o que me fez entrar em outra faculdade perfeito, né? Então ele tentou sair do Rio Grande do Sul pra São Paulo caminhando, sem uma orientação sem um método, sem um passo a passo e a consequência disso foi ele desistir de chegar em São Paulo ele desistir da medicina e ficar no meio do caminho então fica um alerta aí pra vocês também, né? com o feedback aqui do William a medicina hoje é muito mais agradável pra mim porque eu desenvolvi esse método pra passar, tá? E foquei em aprender e memorizar então o mecanismo cerebral pra aprender física, pra aprender nefrologia pra aprender dermatologia pra aprender pediatria pra aprender cirurgia é o mesmo ó, o Lucas fala o seguinte fala, Léo, boa noite sou empacotador de supermercado já fui, tá? dos 14 anos aos 16 anos eu fui empacotador de supermercado e tenho apenas 4 horas diárias livres tá melhor que eu eu tinha menos que 4, tá? eu tinha menos que 4 horas diárias então tu tá melhor que eu na época eu trabalhava numa academia, tá? tu acha que com apenas isso consigo obter bons resultados? eu passei por medicina com menos de 4 horas, tá? acho que consegue sim meu sonho é passar na medicina, tá? é, é eu vou perguntar que veículo que vai te levar até a medicina, né? se for o cursinho preparatório o cronograma aí eu não te afirmo nada agora, se você for um atleta mental um vencedor tiver um método um passo a passo aí sim, aí você consegue Léo, quantos pontos você fez no ProUni? meu querido pesquisa no Google, tá? eu falava sobre isso antes só que teve uma vez com uma menina eu falei pra ela e ela foi na minha só que todo ano muda isso, tá? então eu não falo mais isso porque isso pode influenciar na tua decisão lá no dia do ProUni então dá um Google, tá? nota de corte ProUni vai aparecer lá quer saber a minha faculdade? a minha faculdade é em média bota lá nota de corte ProUni 100% o Enem vai aparecer lá só que assim vai mudar alguma coisa no teu estudo? saber isso? ah Léo, mas eu quero ter uma referência não sei, tá? tu vai aprender mais sabendo isso? não tu vai ter uma expectativa maior tu vai mexer com o teu nível emocional então assim orientação de quem faz mais ou menos uns 5 anos que eu fiz a prova 4 de faculdade é 5 anos então assim experiência própria, tá? não foca nisso não vai mudar nada na tua vida tu saber qual que é a nota de corte tu vai ter que continuar estudando se dedicando se esforçando ao máximo, tá? ah, a nota de corte é baixa tu não vai estudar menos tu vai ter que continuar estudando bastante, entendeu? porque medicina é tudo alto não tem a medicina é baixa tudo é alto na medicina vai ter que estudar da mesma forma se tu ficar sabendo que é alto tu vai ter que estudar igual se for baixo tu vai ter que estudar igual então assim não foca nisso, tá? dica como é que é o nome dele? Yuri? acho que é como é que é o nome do rapaz aqui acho que é Yuri Yuri alguma coisa é Yuri então assim, meu querido dica assim, master esquece isso tu vai ter que estudar da mesma forma tu vai ter que aprender matemática e física da mesma forma só que você não vai desregular o teu nível emocional, tá? então essa questão principalmente evolução de notas tá? fuja desse tipo de vídeo se você ver esse tipo de vídeo exclui esse vídeo do teu da tua linha do tempo ali no youtube, tá? tira esse tipo de conteúdo porque isso não vai fazer você aprender mais não vai fazer você memorizar mais só vai gerar mais cobrança mais expectativa tá? então fica aí uma dica pra vocês, tá? conselho de amigo, tá? mas se tu quer ter ah, quero ter uma referência dá um google, tá? dá o google lá que vai ter porque todo ano muda, tá? ó, Giovana perguntou meu filho meu filho tem 3 anos recentemente diagnosticado com autismo infantil a rotina com ele é puxada exige muita atenção só cuido dele acha que é possível estudar dessa forma para passar na medicina? sim se medicina é teu sonho dá tá? é é difícil é foi difícil pra mim foi difícil pros meus alunos é difícil pra todo mundo tá? só que você tem que analisar as tuas características e ver como é que você pode fazer, tá? então assim você pode estudar tu vai ver Giovana que muitas vezes o aluno acha que estudar é sentar a bunda na cadeira e pegar o livro e estudar não estudar é muito mais que isso por exemplo eu tenho uma aluna minha chama Lidiane ela passou em medicina nova, né? moça aos 38 anos ela passou em medicina e ela passou em medicina aos 38 anos e ela acordava 3 horas da manhã olha que legal Giovana 3 horas da manhã por que ela acordava 3 horas da manhã? porque ela não atrapalha a rotina com o filho dela então assim quem quer dar um jeito quem não quer dá uma desculpa tá? e você tem que usar o teu filho como a tua motivação você tem uma motivação eu não tinha tá? eu tinha uma motivação quero vencer quero acender na vida mas você tem uma motivação muito maior que a minha ter um filho então um filho ele faz a gente fazer coisas extraordinárias o sentimento de mãe o amor de mãe ele faz a gente fazer coisas extraordinárias então assim você tem uma vantagem tu tem uma vantagem tu tem um filho tá? pensa assim muda tua mente programa o teu Windows pra pensar diferente você tem uma vantagem você tem um filho o filho pode ser uma vantagem não necessariamente ele é uma desvantagem ele é uma vantagem ele é uma mais pra você lutar pra você batalhar pra você correr atrás e fazer acontecer né? e provar que você consegue que é possível você chegar na medicina tá bom? e parabéns tá Giovana parabéns querida parabéns por estar indo atrás do teu sonho porque tem que ter coragem né? tem que ter coragem pra ir em busca do teu sonho tá? é mais fácil você botar esse sonho embaixo do tapete? é é mais fácil? claro que é mais fácil deixa ele embaixo do tapete esquece esse sonho né? esquece esse sonho deixa ele guardadinho ali é bem mais fácil né? e aí você pode contar uma história justificar ah eu não consegui porque o meu filho é porque eu tenho um filho pequeno eu não consegui porque o meu pai não me apoia eu não consegui porque a minha mãe é empregada doméstica essa era a história que eu contava né? eu botei a medicina embaixo do tapete e aí eu contava uma história eu não consegui porque a minha mãe é empregada doméstica ela não estudou ela não me deu um estudo ela não se dedicou ela não se esforçou então é culpa dela não é culpa minha eu queria ser médico mas eu não consegui ser médico por causa da minha mãe eu fui pegar o Uber nesses dias e daí o cara falou pra mim ele fez biologia ele é especialista em plantas e acabou que hoje ele é Uber ele dirige carro é aplicativo e aí conversando e tal o cara bem simpático perguntou o que eu fazia eu falo eu sou estudante de medicina no quarto ano e tal ele falou ah eu queria ter feito medicina só que eu não tinha dinheiro eu falei ah eu eu também não tinha dinheiro pra pagar a faculdade só que eu lutei eu dei um jeito né porque eu não conseguia dormir de noite sabendo que eu não ia realizar meu sonho então assim ah beleza não tinha dinheiro tudo bem matia federal né enfim em todo esse contexto né que a gente tem que muitas vezes tomar cada um cada um né então assim mas tem que tomar cuidado com as historinhas porque eu contava historinhas né ah eu não passei por causa da minha mãe culpa da minha mãe empregada doméstica não estudou não me deu uma boa qualidade de vida tive que sair de casa muito cedo tive que trabalhar muito cedo então é culpa dela não passei em medicina vou deixar a medicina só que assim não funciona tá contar historinhas funciona até um certo tempo até um certo ponto até tu ver que alguém tava pior que você conseguiu chegar lá né aí as historinhas começam a parar de funcionar daí no meu caso foi é eu vi um jornal abri um jornal e aí tinha um cara que tinha que era da favela de Porto Alegre tinha passado na URGS que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é uma excelente faculdade e aí aquilo pum o cara da favela né saiu do menos 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 zero e passou na URGS passou na Federal em medicina aí aquilo aquilo mexeu com a minha mente e olha que louco depois que eu passei em medicina eu saí no jornal também será que alguém será que alguém teve o mesmo sentimento até hoje eu não sei disso né e eu tentei procurar esse rapaz que eu vi ele no jornal no Facebook eu não achei ele tá no Facebook mas eu queria mandar mensagem pra ele pô pra falar pra ele que aquela aquela matéria que ele deu no jornal me motivou e depois quando eu fui aprovado em medicina também foi uma coisa assim muito muito fora do comum né porque eu não tinha feito cursinho eu não tinha estudado sozinho em casa desenvolvi um método próprio né método que eu desenvolvi então esse método isso chamou muita atenção das pessoas né eu saí no jornal a minha faculdade fez uma matéria comigo né enfim então eu às vezes eu fico pensando pô será que alguém viu essa matéria no jornal e teve a mesma mesma mesmo pensamento que eu pô olha esse cara aqui cara se ele conseguiu eu também consigo né e hoje eu recebo muita mensagem assim né a galera manda pra mim pô Léo é tomar inspiração pra mim tomar motivação pra mim porque tu faz eu acreditar tu mata a minha historinha mental tu não deixa mais eu ter essa historinha mental antes eu podia ter a historinha mental culpava meus pais culpava porque eu era burro na escola só que tu não deixa eu ter essa historinha porque tu também era burro tu também não tinha apoio da família tu também trabalhava estudava e tu passou os teus alunos também não tinham né tinham um filho pequeno tinham isso tinham aquilo e também conseguiram aí a galera fala muito isso né pô tu não deixa eu ter historinha tá Obrigado.